Olá povo lindo do canal, como vocês estão? Eu aqui estou muito bem, graças a Deus. Eu sou Ivaneio da Lucena, estou aqui nesse canal com dicas de cultivo em casa e hoje eu vou estar falando para vocês mais uma, na realidade duas dicas que o nosso amigo Pedro tinha me perguntado em uma das suas interações quais seriam as plantas mais acessíveis para o cultivo dentro de apartamentos ou na parte interior de nossas casas. O que acontece? Tem algumas plantas que elas não necessitam de muita, levar muito sol, apenas a iluminação do sol, não precisa ser regada constantemente. Então essas plantas elas são mais resistíveis a estarem dentro das nossas casas. E aqui eu tenho uma que se chama Peperomia e ela também é bastante fácil de manuseá-la dentro de casa. Como também temos a jiboia. Olha essa como estão as folhas lindas. E hoje a gente vai transferir já essa jiboia para o vaso. Porque aqui ela estava um tempo para as raízes saírem. A jiboia também é muito utilizada por conta que ela é resistente também, não requer o tempo todo de sol. Ela também subsiste, acende, está o tempo todo no sol. E aí a gente vai estar falando um pouco e fazendo a muda dela agora. Bem pessoal, já estamos aqui, né? Agora vamos fazer realmente a muda. Ela já passou um tempo aqui na água. As raízes já foram, né, crescendo. Aí a gente pega um pedacinho de tecido velho, pedaço de manta, para colocar ao fundo. Por quê? Porque quando a gente for regar, não vai sair a terra ou vai sair sujeira do seu vaso, certo? Você coloca um pedaço de tecido, né, para quando colocar a camadinha de pedra ou de cascalho. Outra coisa interessante que eu vi em um dos vídeos de uma colega é que por colocar essas plantas assim em plateleiras ou até naqueles suportezinhos, né, para pendurá-las e o vaso não ficar mais pesado com a terra e a pedra, você pode substituir também uma drenagem com isopor. Você comprou aquele lanche, aquela comidinha que você em casa, sobra aqueles isopores, não jogue fora. Você pode estar utilizando também, ó. Você, agora tem que pegar bastante, né, uma camadinha bem generosa. Então, você vai picando ele todinho e faz uma camada embaixo para substituir o cascalho. Como esse aí eu não vou colocar em pateleira, eu vou colocar uma camada em pedra. Uma das coisas também que eu gosto de dizer é que ela é ótima para estar dentro de casa, um pouquinho a jiboia, mas ela também, ela limpa, né. Ela tem essa característica de limpar o ambiente, de fazer uma limpeza no ambiente. Ela tira as toxinas do ar. E eu creio que por conta disso, ela também é uma planta tóxica, já que ela absorve aquelas toxinas, ela também é uma planta tóxica. E assim, se você tiver crianças em casa, muito cuidado, né, para ter ela dentro de casa. E também os pets, os gatos, para não estarem brincando dentro de casa com elas e terminar acontecendo alguma coisa, né. Então, a gente já colocou aqui uma camadinha também do cascalho. Aí venho com a terra. Essa terra já está bem adubada. Já está bastante, um pouco de... De adubo orgânico, de tacacinha de banana. Como também eu coloquei uma casquinha de abacate. Então, ela está bem nutrida organicamente. E eu venho aqui com a jiboia, né. Veja que tem as raízes, né. Já soltou as raízes. A gente vem colocando, vai colocar mais terra. E aí a gente está fazendo a nossa muda de jiboia, né. E pode ser utilizada dentro de casa, dentro de apartamentos, sem problema. Inclusive, pessoal, eu vi uma curiosidade que até a NASA... Veja que chique. Até a NASA indica a jiboia dentro de casa. Porque ela realmente glorifica o ambiente. Glifica o A. Ok? Então, aqui já estamos com a nossa muda de jiboia. Olha que linda. E na questão da peperômia, né. E essa daqui foi que a minha mamãe me deu. Ela também já tem uma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, eu disse a ela que ia colocar mais uma terrinha nela. Porque ela já está precisando já de uma terrinha. E veja como ela está linda. E ela cultiva ela dentro de casa. Ela tem um ovo lá. E cultiva ela em cima do ovo. Vou estar colocando mais uma terrinha aqui pra ela. Uma terrinha bem adubada. E... Disse a ela que iria pegar pra mostrar pra vocês. Mas que devolveria contrato. Depois até eu disse a ela que a gente vai precisar mudar o vaso dela também. Porque esse vaso já está ficando pequeno. Pequeno pra ela. Ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Essas duas plantinhas aqui, elas são essenciais, né. Elas podem ser utilizadas dentro de casas. Porque ela não quer muito sol, meia sombra ou sombra zero. Apenas com a iluminação, ela se desenvolve linda dessa forma. Um beijo grande a todos. Se não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permite. E seja grato sempre. Beijo. Veja, 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 veja se pode uma coisa dessa. Veja, se pode uma coisa dessa. Ele destruiu o meu paninho de limpar. As coisas simples assim. Com certeza voou. E ele pegou. E eu aqui, né, fazendo a filmagem. E ele fazendo isso. Essa trela. Bonito, né? Mamãe ama, mamãe ama, mamãe ama, mamãe ama. Ah.